Aqui em Maringá, num posto de gasolina, um posto de gasolina, o pau quebrou no final de semana, foi porrada pra todo lado e olha que pôr de gasolina pra abastecer o carro, né? E a turma brigando no posto. Quem tem os detalhes? Paola Moraes, coloca a reportagem no ar. A ambulância do Corpo de Bombeiros leva para o Hospital Universitário de Maringá um homem de 47 anos, vítima de agressão no início da noite deste domingo. O homem estava em um posto de combustíveis localizado na esquina da Avenida Mauá com a Avenida Pedro Taques. O homem bebia na loja de conveniência quando foi atacado por outros dois homens que estavam passando pelo posto de combustíveis. Não se sabe se eles eram conhecidos ou o que motivou essa agressão. O homem ficou ferido com cortes na cabeça e com contusões na região do abdômen e do tórax. O estado não é grave e ele foi atendido pelos socorristas e então encaminhado para o hospital universitário. Câmeras de segurança conseguiram flagrar os agressores, inclusive a placa das motos utilizadas por eles. A polícia militar já está com as imagens e começa as buscas pelos agressores.